Na manhã desta sexta-feira, dia 10 de agosto, no Núcleo de Educação Permanente em Saúde, a secretária Liliane Mello apresentou o Plano Municipal de Saúde aos vereadores. O plano deve balizar as ações e os investimentos na área nos próximos quatro anos. Logo após, foi oferecido um café da manhã aos presentes. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, o orçamento anual para a pasta vai ser de R$ 90 milhões. O orçamento atual do município de Santa Maria é de R$ 90 milhões para a saúde. R$ 65 milhões nós gastamos com a Folha, que é os funcionários, que hoje é o nosso maior patrimônio. É o atendimento que os funcionários prestam à população. E R$ 25 milhões são os outros serviços. É a medicação, isso equivale a dizer, é a medicação, os insumos, os equipamentos, todo o investimento que é feito, as obras, todo é feito desses R$ 25 milhões. Isso vale dizer que se a gente dividisse pela população de Santa Maria, dá menos de R$ 100,00 ano por usuário. Então realmente é um orçamento muito enxuto, muito pequeno para as necessidades da população. Mesmo com recursos escassos destinados à saúde municipal, o Poder Executivo quer qualificar a atenção primária. O nosso enfoque todo é na atenção primária à saúde. O primeiro acesso é as unidades básicas, as estratégias de saúde da família, que agora habilitamos cinco. O plano todo é focado por indicadores previstos pelo Ministério, mas focado nas pessoas que mais precisam e no primeiro acesso. Os parlamentares realizaram várias perguntas sobre diversos temas. O presidente do Legislativo está preocupado com a saúde no município, mas avalia a atividade de forma positiva. Eu acho importante esse trabalho que foi feito aqui com os vereadores. Inclusive foi ideia minha, que eu passei para a secretária de fazer um café, chamar os vereadores e explicar como é estar a situação. Porque nós, vereadores, todos os dias recebemos muitas reclamações da parte de saúde e algo tem que ser mudado. Então o Poder Legislativo está fazendo de sua parte, devido, contribuir, mas também cobrar do Executivo, da Prefeitura, porque a saúde de Santa Maria realmente está em péssimas condições. Legenda Adriana Zanotto